E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular, eu sei que muita gente já trouxe aí, mas eu vou trazer invadindo lá o Seto 7 galera Tô na minha conta 2, não sei o que que tem, não vi vídeo de ninguém galera, só troquei ideia com meu camarada Everton E ele foi me passando ribizu tá galera, falando que o Multiplay já está funcionando tá E se você for na floresta pode correr o risco de você encontrar lá galera, uma galera tentando te sapecar lá pra pegar dois itens beleza Agora a gente não sabe, você é Cebut com o estilo do Multiplay ali, beleza, pode ser um teste que a gente tá preparando Agora no Seto 7 ele falou que você conseguir invadir lá, você invade, você vai sentir, vai trocar uma ideia com a galera lá É impressionante galera, é impressionante, vamos botar um obrigado aqui galera e vamos ver como funciona essa parada aqui Então galera, já chegamos na nossa base aqui, deixa eu ver aqui, só tô com essas paradas aqui, água pá, não sei o que lá Eu vou ter que levar mais arma lá pra poder invadir lá hein galera, deixa eu pegar o controle aqui O Tuba pegar o controle aqui e vamos que, vamos que, hahaha, ah moleque, que fio, vamos ver se vocês estão de parabéns ou não tá galera Vamos botar logo uma parada aqui manual aqui pra gente fazer na porrada não ele ó, experiência não pá É o estilo não pá, beleza aqui ó, encontrar peças de moto Mais tarde a gente vê essa porra, mais tarde a gente vê essa porra aqui, beleza, vamos ver aqui o que a gente tem aqui ó Beleza, show, caraca nossos cachorrinhos galera, nossos cachorrinhos aqui, dá um tempão que eu não entro aqui galera Tá questão vivo? Ela tá ali hein, tá sem comidinha, neném, tá sem comida pra nenenzinha Vamos ver aqui ó galera, a Lili tá sozinha ali, a gente tem que pegar mais cachorro aqui tá galera Galera, galera, eu tô indo com a minha conta de hoje pra sentir como funciona o ambiente lá tá, beleza, pra gente poder invadir bonito lá a parada lá tá galera Vamos ver aqui, tem um vendedor aqui galera, vamos ver que tem um vendedor logo aqui, anda a gente lá Vamos ver se a gente consegue, vamos aceitar aqui o vendedor aqui, minha câmera tá na frente aqui ó É, fita adesiva aqui é 10, transitor 2 e borracha 7 Fita 10, vamos botar aqui ó, transitor ó, fita, a gente tem 5 aqui ó, borracha aqui, borracha, vamos ver Borracha que é 7, vamos dividir, beleza Isso aqui ó, garoto, 7 borrachas, já vamos fazer logo tudo de uma vez né galera Não dá mole não, ia pá, precisa de fita né, fita e transitor Transitor sei que tem aqui tá galera, transitor tem aqui, beleza, vamos pegar aqui Fita tem 5, sei que fita tem lá tá galera, vamos ver aqui quantos transitores aqui ó Transitor que é 10, não, fita 10, transitor 2 e borracha, beleza, beleza, vamos ver aqui ó Transitor só quer, transitor só quer 2 Beleza, vamos dividir aqui, show de bola, vamos colocar aqui na parada aqui Porra, o tubarão é burro pra caraca mano, tá maneiro, mas vamos lá, vamos lá Galera, deixa o like de vocês aí que a gente vai invadir aquela parada lá galera, vamos invadir Eu sei que tem fita pra cá galera, eu sei que tem fita pra cá, beleza Fita é sempre bom, vamos pegar as fitinhas que tem aqui E a gente vai pegar e já vai se preparar né galera, não sei o que tem naquele ambiente lá né Beleza, vamos levar uma... vamos levar uma katana E vamos levar essa... essa aqui ó Vamos levar uma rachacuca também tá galera, vamos levar uma rachacuca Cara, não era isso não merda, não era isso não Caraca, não tem fita aqui galera, será que não tem fita? Vamos com essa armadura mesmo aqui não, vamos ter que trocar essa armadura aqui galera Vamos ver se eu quero fita aqui pra gente poder ir lá na invasão lá Rapaz, vamos ver como é que funciona aquela parada lá, valeu galera, não sei como é que funciona Vamos lá, vamos ver se o tubarão vai ficar feliz, o tubarão vai ficar triste Beleza, não tem galera, vamos ver aqui ó, se tem aqui ó Infelizmente eu vou ter que deixar... tem três fitas aqui, não tem jeito Vou ter que deixar passar o vendedor tá galera, vou ter que deixar passar o vendedor que pede dez fitas E o tubarão não tem, beleza? Vamos lá, vamos invadir aquela parada lá e vamos trocar uma ideia maneira Show de bola, tomo comida aí ó, quinze comida e vamos lá Opa, tem que trocar roupa aqui galera, trocar roupa aqui Vamos trocar roupa aqui, vamos botar uma roupa boladona aqui ó A gente vai invadir lá né, tem que ir bonito na fita né galera, tem que ir bonito na fita Show, bonezão aqui, boladão É moleque, vamos lá, tá com fome tuba, tá com fome, come aí ó Beleza, show de bola, vambora galera, vambora que a gente vai invadir com tudo lá Beleza, vamos ver como que funciona essa área, vamos invadir bonito E vamos ver como é que funciona tá galera Opa, tem as paradas aqui ó Fecha, aqui tem um vendedor aqui Aqui tem um motoqueiro Vendedor, motoqueiro Olha isso galera, ah tá, pensei que ia ser mais longe tá galera Olha isso aqui ó, rapaz, deixa a teoria de vocês sobre esse buraco negro aqui galera Tá longe ainda da parada ali galera, tá longe, vamos clicar aqui ó Ó, muralha setor 7 Aqui as paradas aqui nem vem o perigo tá galera Será que tem alguma coisa diferente ali? Cara, eu tô com isso aqui ó Não tô indo com muita coisa não, vamos ver Não sei se tem zumbi naquela parada lá E vamos que vamos Pra não ter a surpresa aí Entendeu? E vamos lá, vamos com tudo galera Vamos com tudo aqui Show, vamos botar um entrar aqui Beleza Será que o banque é redetor galera? Perder umas coisas que tem no banque? Pode ser hein Pode ser Um caosinho da Kefi Olha isso galera Opa, aqui sai Vamos ver aqui ó Tem uma arvorezinha boladona aqui E aqui sai do mapa Mas tem uma cerca Que vem direto aqui ó Tá vendo galera? Ainda vai ampliar mais coisa aqui hein Vamos aqui na beirada aqui ó galera Tem um espaço vazio aqui ó Que não tem nada Tem mais Tem cerca aí de novo pra lá galera ó Uma parada boladona aqui Vamos entrar aqui galera Vamos entrar aqui pra gente Já ficar boladão Vamos ver o que tem pra cá galera Tem uns barril aqui Será que dá pra pegar ele? Não dá ó Rapaz Parada sinistra ó Um murão, um murão Cara o muro vai até lá embaixo galera Mas a gente sai ali ó Isso aqui ó Deve ser pra pegar Tipo no bunker né galera Tipo no bunker Beleza Aqui tem o computador Tem a porta Ó galera A porta tá o que ali? Setor 7 Army Restricede Ah Vamos ver pra cá Se tem mais alguma coisa pra cá galera Não tem Tem um pallet ali ó Ih moleque Será que dá pra fazer um rebuke com os zumbis? Deve dar hein Vamos entrar aqui galera Vamos entrar aqui pra gente Já ver como é que funciona lá dentro Beleza Você tem que Você tem que Abrir a porta aqui galera Porta de entrada Rapaz Que isso Olha isso Sem fiações Placa de ferro Placa de alumínio Chave inglesa Transitor Sem Rapaz na minha conta 2 aqui Não vou conseguir não Cara 5 Circuito Barra de cobre Parafuso 150 Placa de aço E fiação Galera Eu vou conseguir só na minha conta 2 Mas eu acho que esses itens aqui Os menores Esse aqui Eu devo ficar 100 Chave inglesa eu tenho Porque eu invado muito o bunker O circuito galera Eu não sei Se eu estou com 5 Se eu estou com 4 5 na minha conta principal Porque eu invado muito Aquela floresta lá da coordenada Que você tem que pegar aquele Ativar naquele modo hardcore lá do bunker E também eu já peguei na casa do boot cara Invadi a casa do boot e já peguei Então vou torcer na minha conta principal Eu ter o circuito aí Filho A gente vai com tudo Mas eu acho que eu não tenho Todos esses itens aqui Eu acho que parafuso Eu não vou ter os 150 Mas vamos ver Vamos ver galera Porra caraca Não dá pra entrar aqui Porra que é brincadeira não Quem está começando no jogo Vai sofrer Vai sofrer Porque olha só Banho ácido Gasta circuito Deixa no comentário O que mais gasta circuito aqui Tá galera Bolei agora Agora eu bolei Fiquei Olha isso cara 5 circuitos Pra conseguir o circuito Tem que ir na floresta lá Da coordenada Na escada do boot lá Beleza Vamos lá Vamos sair aqui galera Vamos sair Porra Dei de cara com a parede Malandro Ninguém pra me avisar Porra turba Não vai não Pelo menos vamos no evento Aqui galera Vamos no evento Tem dois eventos aqui Pra gente Tá galera Tem dois eventos aqui Pra gente aqui Beleza Mas eu vou nesse aqui Primeiro Não tem jeito Vou trocar aqui Que esse evento aqui A gente pode ir com racha cuca Beleza Vamos na caixinha aqui De ajuda aqui Galera Fiquei triste agora Para Kefi Pelo amor de Deus Kefi Para de complicar o jogo Cara Vai ser difícil A galera Achar que circuito Porra Se eu tiver com um faltando Vou pirar Mano Vou pirar Vou pirar Porque Vai ser difícil Vamos lá Vamos lá Pra quem sabe A gente pega a fita Aqui pro vendedor Pode ser hein galera Pode ser Vamos ver aqui hein galera Vamos lá Beleza Show Já veio um cachorrinho Aqui né Já veio um palhaço Lá ó galera Já veio um palhaço Lá Toma Voa parceiro Voa Voa seu otário Vamos pegando aqui Vamos pegar logo A caixa Aqui galera Cadê aqui Vamos pegar logo Aqui ó Vamos pegar logo Aquele zumbi ali Que ele vai vir mesmo Ele vai vir perturbar A gente Não tem jeito Dá logo uma nele Funda ele Quebrei ele no meio Ali Beleza Show de bola Vamos ver se vem fita Galera Geralmente Vem fita aqui Pra gente aqui Então pode ser um sucesso Feado hein galera Hi 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 Moleque Não veio fita Impressionante isso né galera Dei outro Racha cuca aí Beleza Show de bola Vamos dar uma volta Aqui pra ver se a gente Ache o cachorro aqui Galera Não achamos o cachorro Infelizmente Não achamos o cachorro Opa O que que tá vendo aqui galera O que que tá vendo aqui Beleza Toma Toma aí Nós achamos o cachorro Mas achamos o lobo Galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Infelizmente Eu não consegui invadir Não sabia Tá galera Mas eu vou Com certeza Se eu não trouxer amanhã Esse final de semana Eu vou conseguir Eu vou farmar demais Eu vou conseguir Galera Entrar lá Com a minha conta principal Beleza Vamos que vamos Tamo junto Abração Fui